Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão. Vida e dicas para a rodada 16 do Cartola 2022. Vamos seguir imitando nesse final do turno. Bora! Meus amigos, como vocês estão vendo aí, está aparecendo na tela. Estamos com 1.270 pontos. Até eu olhei hoje, estamos em 1.300 no Nacional, mais ou menos. Estamos muito bem. E quero saber de ti. Como é que tu está? Diz nos comentários aí. Como é que está a tua pontuação? Como é que está nas tuas ligas? Não necessariamente no Nacional, mas nas tuas ligas. Ele está liderando, está entre os 5, está entre os 10, está pegando premiação. Sempre falo para os meus assinantes, importante é pegar premiação. E falando em assinantes, estou com promoção do retorno. No final vou explicar tudo certinho para vocês que não ficam até o final do vídeo. Esse aqui bem que poderia ser o time dessa rodada tranquilamente. Porque poucas coisas mudaram nossas análises aí. Porque tem jogos bons, o Bragantino em casa tem um jogo bom. O Hulk joga em casa contra o São Paulo muito desfalcado. O Fluminense joga em casa de novo contra o Ceará. Pode ser uma boa apostagem desse pedido do Fred. E o Cano já meteu dois gols na última rodada. Desses aqui que estão aqui, mais mesmo é o Palmeiras. Tem um jogo difícil fora de casa contra o Fortaleza. Mas de resto poderia ser até o mesmo time que está aqui. Na última rodada acertamos muito no Hulk. Fez o gol de pênalti fora. O Cano fez dois gols. Só que o Rony não nos ajudou tanto como capitão. O Lima fez gol, foi bem. E aqui o Manuel também meteu um golzinho de cabeça. Eu falei na live. Esse cara está cabeçando muito. Ele vai meter um gol e meteu um gol. Agora vamos vender esse time e bora para a nossa escalação. Bom, gurizada, vamos para a nossa escalação. Vamos começar sem mais delongas aqui. Quero falar para vocês dos goleiros. Gosto muito do João Paulo para essa rodada. Vai pegar o Goianiense em casa. O João Paulo é um cara que sempre trabalha muito nos jogos em casa. O time do Santos é um dos times que mais deixa finalizar quando atua em casa. Então o João Paulo sempre é um bom nome contra esse Goianiense aqui. Último jogo em casa contra o Flamengo. Ele tomou dois gols. Acabou fazendo dois pontos. E foi razoável. Para um goleiro em casa não foi uma votação tão boa. Mas eu acho que para essa é um bom nome. Além dele, a gente tem aí o Fábio em casa contra o Ceará. Último jogo ele foi muito bem. E está em uma sequência boa o Fábio. Olha só. Sete, seis, nove, oito pontos. Está muito bem o Fábio nos últimos jogos. Esse time do Diniz está muito bem na parte defensiva. Gosto também do Everson. O Everson para essa contra o São Paulo pode ser uma boa. O São Paulo está muito desfalcado. E óbvio, semana que vem o São Paulo tem um jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então a cabeça deles vai estar nesse jogo decisivo aí. E óbvio que o Galo também pega o Flamengo na Copa do Brasil. Mas o Galo em casa e o São Paulo também com esse pensamento pode ser uma boa aposta no Everson. Certo? Então desses nomes aqui, eu poderia até falar para vocês que o Cleiton pode ser uma boa contra o Havaí. Mas o Bragantino não está passando tanta confiança para a gente depois desse último jogo contra o Botafogo. Eu vou fechar com o João Paulo porque eu vou botar mais caras do Fluminense aí no meu time e também do Galo. Bom, curiosidade, antes de seguir nossa escalação, eu quero falar para vocês da KTO. Olha só essa malandrinha da KTO. Eu gosto de jogar na KTO por causa disso. Essa malandrinha aqui vale 20 mil reais. É só tu acertar, só né, acertar o placar exato. Então assim, Boca e Corinthians, o que vai dar? Bota o placar exato, ó. Eu acho que aqui vai dar 0x0 de novo. Pum, bota aqui. Ah, Inter e Colo Colo. Eu acho que o Inter vai buscar os 2x0 e vai levar para os pênaltis. Ah, Flamengo e Tolima. Flamengo, acho que mete uns 2x0 no Tolima. Ah, e o Santos e o Tátira. Acho que é jogo para 2x0 o Santos também. Botou aqui, apostou, 2 reais. Se tu acertar todos os resultados, é 20 mil na tua conta. Isso mesmo. Então joga na KTO. O link está na descrição do vídeo. E também tem tudo bem explicado aí para saber como é que tu faz para usar o meu cupom. Blog do Campeão, tudo junto, é 20% a mais do teu primeiro depósito. Partindo para a nossa zaga aqui, a gente tem bons nomes, principalmente que foram bem na última rodada, né? Como o Nino, aqui que meteu 8 pontos. E também o Manuel, que meteu aqui 12 pontos com gol. Então 12 pontos com gol mais SG não foi tão bem, né, Manuel? Poderia ter feito uns desarmes ali. Ele não fez, mas o Nino fez. Então por isso eu vou ficar com o Nino para essa próxima rodada. Vou dar uma mescladinha aí e ver se dá certo. E para fechar a zaga, eu penso muito em alguém do Galo, tanto o Júnior Alonso quanto o Nathan Silva. O Nathan Silva, o problema dele é que ele toma muito cartão, né? Já tem 5 cartões amarelos aqui em 8 jogos, é impressionante. E teve um jogo que não contou para o cartão, quanto o Bragantino, que ele tomou cartão também. Então tem 6 amarelos aqui em 9 jogos, impressionante. Mas ele é um cara que tem mais desarmes, né? Não tem 9 desarmes aqui. O Júnior Alonso está com 12 desarmes em 13 jogos. Então os dois estão mais ou menos. Devido à quantidade de faltas que faz o Nathan Silva, eu vou de Júnior Alonso mesmo. Poderia fechar aqui talvez com o Léo Ortiz ou com o Nathan. Eu até gosto mais do Nathan. Ele fez um gol no último jogo aí contra o Botafogo, mas estava me pedindo por centímetros. Ele está muito bom na bola aérea. Então cabe alguém do Bragantino na zaga, mas não vai ser nenhum zagueiro. O jogador da minha linha defensiva do Bragantino vai ser o Luan Cândido. Não tem jeito. O cara meteu 4 pontos no último jogo com 3 finalizações. Ele está finalizando muito, chegando na frente, participa das bolas aéreas ofensivas. Então olhe nesse cara que ele está muito bem. E contra esse Havaí, que tem um problema ali nas bolas aéreas, pode ser uma boa aposta. Para fechar na lateral, a gente tem muitas opções boas. Muitas. Então, meu amigo, vai de lateral. Não esquece o negócio de 3 zagueiros. Vai com o lateral. Os laterais estão pontuando super bem. Falando principalmente de Samuel Xavier. Meteu 12,8 pontos na última rodada com uma assistência para o cano. Mais alguns desarmes. Ele está muito ofensivo. Nesse jogo com o Ceará, com certeza, é uma boa. Além dele, a gente tem o Guilherme Arana em casa. Aconteceu em São Paulo. Muito desfalcado. Pode ser um bom nome também. Mas o Arana não está no melhor momento dele aqui para a Cartola. Certo? E também a gente tem aqui um Bustos lateral contra o América. Pode ser uma boa. Mais ofensivo. Chega bem na frente. O Inter precisa ter esse resultado fora de casa. Em casa, né? Contra o América. Então, olho nele aí. Certo? Além disso, o Lucas Pires faz um tempinho já que ele não crava em uma pontuação boa. Mas a gente sabe que ele tem potencial. Tem uma bola parada boa também no Lucas Pires. Olho nele. Então, assim, muita opção boa para essa rodada. Muita mesmo. Fiquem de olho Mariano, Piqueires, aqui, Aderlan. Tem muito nome bom. Fiquem com isso porque também tem um bitom aqui contra o Flamengo. Pode ser um bom para alguns desarmes. Muitos nomes bons. Eu não adianta. Samuel Xavier vai estar no meu time. Está numa sequência muito boa. Está finalizando. Está chegando na frente para dar assistência. Batendo algumas bolas paradas também. Então, Samuel Xavier. Gurizada, lembrando que a Liga de 500 mil, meio milhão de reais do 8 Pitacos já está aberta. E tem muita gente jogando para tentar levantar essa grana. E lembrando também. Tem Libertadores. Jogos decisivos. Sul-Americana, jogos decisivos. Diário. Você pode apostar nos jogos de terça, nos jogos de quarto, nos jogos de quinta. Apostar no teu time. Apostar nos times lá de fora. No Boca, no River, no Vélez. Pode apostar em todos esses aí. Tem tudo para vocês aqui no Rei do Pitaco. E óbvio que a Liga de meio milhão de reais. E também vai ter Copa do Brasil semana que vem, tá? Jogos decisivos. Jogões. Muitos clássicos. Vai ter aqui para tu apostar no Rei do Pitaco. Então, baixa o Rei do Pitaco. O link está na descrição do vídeo, que é o meu link do Rei do Pitaco. Baixe por lá. Joga. Bota uma graninha. Que tu pode levantar uma grana. Torcendo. Que é o que a gente faz também no Cartola. E vocês vão curtir demais. Partindo para a nossa meia cancha. E aqui eu quero conversar com vocês. Presta atenção. A gente tem uns jogadores que são os favoritos. Sempre. Que sempre entregam uma pontuação boa. Ou que tem um potencial muito grande para qualquer rodada. Estou falando de Arrascaeta, Veiga e Scarpa. Para mim, esses três são, inclusive, quase sempre são os três mais escalados da rodada. E nessa rodada, eles cabem no time, claro. Um Arrascaeta aqui contra o Corinthians, o Scarpa e o Veiga contra o Fortaleza. Mas são jogos difíceis. Eu acho que é uma rodada que dá para fugir. Ah, de repente um Scarpa que vem em uma sequência incrível. Olha só. É sempre seis e meio. Sete. Treze. Nove. Seis. Aquilo estourou. Aquele jogo contra o Botafogo. Vinte pontos. Depois foi seis, seis, oito, nove e seis. Impressionante. Últimos aí doze jogos do Scarpa. Todos passando de seis pontos. Muito sem gol e sem assistência. Com uma média básica impressionante do Scarpa. Acho que o Scarpa cabe no time. Se eu fosse apostar em algum desses três, entre Arrascaeta, Veiga e Scarpa. Pelo momento, pelo que vem fazendo, eu iria de Scarpa. Mas eu digo que dá para fugir. E eu vou fugir dos três. Porque tem bons nomes de meio, que jogam em casa, com jogos mais fáceis. E é isso que eu vou fazer. Acho que o confronto pesa muito. E eu vou apostar em caras que jogam em casa. Como o Nátio Fernandes contra o São Paulo. O Nátio vinha com pontuações boas aqui. Lembrando que o último jogo ele começou no banco. Então, dentro do segundo tempo, foi poupado. Vai jogar contra o São Paulo, provavelmente. Olho no Nátio. Tem também aqui um Edenilson em casa contra o América, que eu acho um bom nome. Certo? Tem aqui, também, além do Edenilson, tem o Alan Patrick, que vive uma sequência boa. Não jogou o último jogo. Então, pode ser um bom nome, Alan Patrick, também em casa. Além, tem fora de casa um Terence contra o Goiás. Terence aí, bola parada, pênalti, sempre bom nome. Mas eu vejo dois nomes aqui interessantes. E eu vou fechar com eles, tá? Além disso, tem o Pikachu também contra o Palmeiras, quem quiser dar uma arriscada. Mas não adianta. Eu vou fechar com um cara que tem jogos mais favoráveis, que é o Johan em casa contra o Havaí e o Arias em casa contra o Ceará. Arias que no último jogo fez nove pontos com duas assistências. No outro jogo, dois e setenta. No outro jogo, sete e vinte. Então, esse cara vem bem. Vem fazendo pontuações boas. E eu vou arriscar que o Ceará precisa do resultado. Não está muito bem. E é a despedida do Fred. Os caras vão buscar esse resultado quando o Ceará é em casa. E agora chegamos no nosso ataque. E aqui surge a mesma coisa que eu falei do meio de campo. Tem jogadores muito favoritos, mas em alguns dá pra fugir pra quem quiser dar uma arriscada a mais. E eu quero saber de vocês nos comentários aqui. Qual que é o teu meio e qual que é o teu ataque? Vai fugir dos mais escalados? Vai fugir dos favoritos? Arrascaeta? Veiga? Scarpa? Ou não? Diz aí também nos comentários qual vai ser o teu ataque. Que eu vou responder todo mundo. Se tiver alguma dúvida, uma preferência entre um jogador e outro, Diz nos comentários aí, certo? No ataque eu falei que tem os favoritos. Huck em casa contra o São Paulo, muito desfalcado. O São Paulo está sem zagueiros e sem volantes. Todos suspensos. E o São Paulo tem jogo difícil na outra semana contra o Palmeiras pela Copa do Brasil decisivo. Então o Huck em casa, pra mim, independente do adversário, tem que botar o cara. Jogou agora no final de semana contra o Juventude. Vai jogar contra o Emelec agora na terça-feira. Eu estou gravando na terça. E hoje ele joga contra o Emelec. E aí vamos ver como é que ele vai. Como o jogo vai ser só no domingo, e depois ele tem o jogo contra o Flamengo, eu acho que vai dar tempo dele recuperar. E eu acho que pra esse jogo em casa, ele vai tranquilamente, certo? Além dele, a gente tem aqui o Cano contra o Ceará. Já vou botar, que pra mim é muito favorito. Tinha um jogo, 16 pontos com 2 gols, né? Ele precisa muito do gol pra pontuar, mas ele vem tendo chances. E contra o Ceará, na despedida do Fred, não vai ser diferente. Ainda mais que o Fluminense tem o jogo só na outra semana, né? Folga nesse meio de semana. Nesse semana que vem, joga contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Não vai poupar ninguém, ainda mais na despedida do Fred. E aí, esse terceiro nome tem várias opções. Como Igor Paixão, retorna de suspensão contra o Juventude em casa. Excelente nome também. A gente tem um Marcos Leonardo contra o Goianiense em casa. O Marcos Leonardo é um cara que finaliza muito. Sempre tá em busca do gol. Bate pênalti, bateu algumas faltas já também. Olhe nele que em casa ele costuma ir bem, certo? E aí, a gente tem os medalhões que tem jogos difíceis. Como o Rony, como o Gabigol. Mas eu acredito que uma apostinha interessante aqui pode ser de novo o Arthur, tá? Apesar de ele ter sido substituído no último jogo, ele fez 13,4 pontos. E ele fez um gol no jogo contra o Botafogo, pra quem não assistiu. Que assistam os melhores momentos. Uma coisa que eu sempre indico pra vocês. Assistam os melhores momentos de todos os jogos. Vocês vão saber o que tá acontecendo, quem tá batendo as bolas paradas e tudo mais. Ou assinem o Plano Mites, que lá eu passo tudo pra vocês. O Arthur foi bem no último jogo. Ele poderia tranquilamente ter feito um gol. Ele fez um gol, tava impedido por muito pouco. E daí ele foi substituído. A galera não gostou que o Barbieri tirou ele. Ele é um cara de irregularidade. E contra o Havaí em casa, eu acho que ele é, sim, um bom nome. Apesar de tudo isso, eu vou mesmo, por enquanto, com Igor Paixão. Igor Paixão é um cara de regularidade. Tem jogo aqui que ele não fez nada e entregou 6 pontos nesse jogo aqui. Só no segundo tempo. Com desarmes, com faltas sofridas, com finalização. Ele tem uma bola parada muito boa. E pega o Juventude, que é hoje, assim dá pra dizer, o pior time do campeonato. Eu considero hoje que o Juventude é o pior time do campeonato. Tá numa sequência muito ruim. Trocou de técnico, não adiantou muita coisa. Então, Igor Paixão aqui, eu acho que é um bom nome pra essa rodada. Técnico, a gente tem aqui o Turco. O Mohamed, eu acho que é uma boa. Mas, eu acredito que Fernando Diniz, pelo que vem produzindo o time do Fluminense, pode fazer uma boa pontuação. Fechando aqui, rapidamente, com o nosso banco de reservas. O João Paulo é o mais caro, não dá nem pra fazer hack com o João Paulo, mas vou botar o Fábio no gol. Na lateral, mais barato que o Luan Cândido, eu vou botar o Mariano, do Atlético Mineiro. Na zaga, mais barato que o Júnior Alonso, eu vou botar o Natan Silva. No meio de campo, mais barato do que o Arias. Aqui, não tem tantas opções mais baratas do que o Arias. Na última rodada, já foi meio ruim de achar alguém pra botar no lugar dele aqui. Mas, dá pra gente pensar num cara, pra tentar uma coisa diferente, que pode ser o Ganso, tá? É, no banco só, calma. Depois, até o final de semana, na nossa live, a gente vê. E mais barato do que o Goura Paixão, eu vou de Marcos Leonardo mesmo. Como eu falei pra vocês, esse aqui, por enquanto, é o nosso time. Não esqueça que tem live no sábado, 10 horas da manhã. Tem muita gente colando na live. A gente tá tirando dúvidas, sempre com o convidado. Nessa vai ser o Robert Valcoelho, do Cartoleiro Fanatic. Gente fina, já trabalhei com ele. Ele vai estar presente, ajudando a gente aqui a fechar esse time pra buscar uma melhor pontuação. Quem quiser dizer, o youtuber quer que eu chame aqui pras próximas lives, diz nos comentários, eu sempre respondo vocês. Vocês vão me dando algumas ideias. Às vezes eu esqueço de algum amigo aí que tá aí, que tem muita gente pedindo pra participar. E eu vou chamar vários amigos pra participarem da nossa live no sábado, 10 horas da manhã. Não esquece disso. E lembrando o que eu falei pra vocês, eu vou deixar na descrição do vídeo tudo aqui, explicando sobre a promoção Returno do Plano Mythos. Saiu a promoção, tá? Tá mais barato. Tanto o plano comigo, só comigo, ou com o Camilo. Tem eu e o Camilo com um plano super completo, tá? Quem quiser participar, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Eu baixei agora pra R$ 89,90 o meu plano e com o Camilo R$ 159,90. Na descrição eu vou deixar o Pix, pra quem quiser fazer o Pix direto. E também o telefone WhatsApp do Gustavo, que trabalha comigo, pra vocês tirarem alguma dúvida com ele e ou mandarem o comprovante. E também eu vou deixar um link pra quem quiser entrar lá, pra pagar com o cartão de crédito aí em 10 vezes. Fica à vontade pra também não pesar muito no bolso. Vamos juntos até o final desse retorno. É o que eu sempre falo pra vocês. Quem quiser chegar no topo, tem que estar perto dos melhores. E a gente tá aqui tentando buscar com vocês aí a melhor colocação e as melhores pontuações possíveis, certo? Então é isso, pessoal. Vamos fechar agora com o nosso capitão. Bom, vejo aqui um cano muito favorito. Foi muito bem no último jogo. Vai buscar de novo essa pontuação. E tem gente que vai falar, Thiago, mas ele vai sair pra entrar o Fred, que é desfile do Fred. Pode ser que isso aconteça. Mas o Fred entrou no último jogo, tava 3x0. E o Fred entrou aos 40 do segundo tempo. E fez um gol ainda. Então eu acho que o Fred vai entrar na finaleira mesmo. 40, 42, 45. Eu acho que ele vai entrar só pra se despedir. E já fez gol no último jogo, tá tudo certo. Eu acho que o cano é muito favorito. E tem o Hulk em casa. Quanto esse time aí do São Paulo que não tá muito bem, tá cheio de desfoco e tudo mais. Também acho que isso pra mim são os dois mais favoritos. Por enquanto, é o cano. Não tem jeito. Pela fase, pelo jogo. Pela preocupação que tem mais mesmo com o Campeonato Brasileiro. Então, vamos aí com o cano. Certo? O time é esse. Mas lembrando que na live a gente pode mudar. Vai ser muita coisa esse final desse meio de semana. Com os jogos aí da Libertadores e da Sul-Americana. E tem jogo semana que vem de Copa do Brasil decisivo que os times podem poupar. Vamos ficar de olho. E a gente finaliza o time na live. Beleza? Lembrando, deixa o like. Não deixou o like, deixa o like. Se eu tô te ajudando, se tu tá comigo aí, vindo nessas últimas rodadas. A gente tá mitando junto. Deixa o like pra me ajudar, pra tentar atingir mais pessoas. E se inscreve no canal. Vamos tentar bater esses 150 mil inscritos aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri